E assim, onde você jogou mais bola? Na ponte, no São Paulo ou no Santos? São Paulo. No São Paulo? São Paulo. Você sucedeu ao Forlan, né? São Paulo, é. Não, o Forlan, eu cheguei no São Paulo, o Forlan, como ele ia muito pra seleção, né, e eu vim da ponte, o São Paulo contratou eu, Samuel e Teodoro. E aí nós viemos emprestado por três meses, né, pra disputar um restante do campeonato brasileiro. E nós ficamos, né? E aí eu fiquei dois anos na reserva do Forlan. Por quê? Mas eu jogava bastante, porque o Forlan tinha medo de avião. Ele não viajava de avião. Então, eu até teve uma época que eu era chamado de Valdique Soriano, porque eu só estourava no Nordeste e no Norte. Eu só jogava quando eu ia pra lá, da Bahia pra cima e eu jogava. Agora pra baixo eu não jogava, entendeu? Quer dizer, viagem mais longa. Viagem mais longa. Teve um dia que eu não ia nem viajar. Chegou no aeroporto, deu uma distensão no Forlan. Forlan, aí foram ir buscar em casa pra ir pra viajar. O Nelsinho comemora um título super expressivo pros corintianos, um dos mais marcantes da história. O primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians em 1990. Ali foi a afirmação total. É, ali carimbou o passaporte pra continuar o trabalho em grandes equipes, né? E realmente foi um trabalho que todos colaboraram, né? Eu acho que eu posso falar assim que eu tive assim um... foi o meu melhor presidente, seu Vicente Matheus. Sabe, uma pessoa assim que... quando eu cheguei, por exemplo, na casa dele, ele tava meio aduentado. Ele já tinha muita idade. É. Ele tinha sofrido uma pressão no Pacaembu no sábado. Né? Eles perderam, o Corinthians perdeu pro Cruzeiro. Então... e a torcida pressionou ele. O Corinthians tava em... ele tava nas últimas colocações, né? E... e aí me levaram na casa dele. E ele tava lá na sala... Quando eu entrei assim, ele falou assim, quem é você? Ele tava meio... Eu sou o Nelsinho e tal. Não, mas... quem te mandou aqui? Aí os diretores... não, o Nelsinho... Ele é o treinador. Treinador do... do Novo Horizontino e tal. Aí começamos a conversar, né? Começamos a conversar e ele falou assim, mas... você é muito novo pra dirigir o Corinthians. Eu falei, seu Vicente... Você tinha que idade ali? Eu tinha... 90? Foi em 90, né? Eu tinha 40 anos. Super jovem, né? 40 anos. E aí... aí nós começamos. E foi o presidente que me apoiou, né? Eu ganhei a... conquistei a confiança dele, porque tudo que se conversava, mesmo com a direita... com os diretores de futebol, ele falava, cadê o Nelsinho? E eu tinha que ir lá na sala, ou então eu tinha que ir depois... após treino, eu tinha que esperar ele pra ele atender e a gente conversar. Tupan que faz o gol de carrinho ali, né? O primeiro jogo, Wilson Mano, na falta de cobrada pelo... Não, ele é um joelho... Essa falta... Essa falta... Comecinha o jogo, né? Essa falta foi ensaiada. Vocês podem perguntar pro Wilson Mano, era Wilson Mano, o Fabinho entrando no primeiro pau e o Neto fazendo essa... como se diz, o cruzamento banana, né? Cruzamento banana. A gente tá mostrando o lance. Na época que se cruzava hoje, tá um chupão para a área, né? Então, entrou os dois, o Fabinho e o Wilson Mano, era pra entrar ali mesmo onde eles entraram. E trabalhar assim com o Neto, Neto... E assim, num grupo... Hoje, é lógico, Neto é comentarista, é outra... Acho que até outra postura, né? Mas assim, e dentro do grupo, ele lá trabalhando, era um cara tranquilo ou dava trabalho? Olha, o Neto, eu pensava o seguinte dele, o Djalma. Ele tinha um arranque muito forte, ele pegava bem na bola, os lançamentos dele, finalizava e era um cara que, dentro da área, que ninguém ia acreditar, mas ele tinha uma boa impulsão na bola aérea. Então, o que que nós fizemos? Nós vamos fazer o Neto marcar? Não tem como, né? Não tem como, ele não vai marcar. Ele não consegue... Não que ele não quer, ele não... Ele não era característica dele, né? Então, o que que nós conscientizamos? O Tupan, o Mauro e o Fabinho, pra fazer um algo mais que faltasse na marcação do Neto, entendeu? Então, ele jogava praticamente solto dentro do nosso time e ele era a referência nossa na roubada de bola, né? Ou pra ele arrancar, ou pra ele fazer o lançamento, ou pra ele finalizar, enfim. Era um jogador, assim, dentro do grupo, tranquilo, né? Trabalhava dentro das limitações dele também. Então, não tive problema com ele. O Nelsinho se reencontra com o Corinthians e mais um período de conquistas, ou uma conquista pra você, importante, a do Paulistão de 97, né? Sim. Aquele time do Banco Excel. Banco Excel. Mole, viu? Viu, Dijal? Tinha Túlio, Marcelinho, um monte de jogador, todo mundo queria jogar. É, o Banco Excel deu uma força, né? Porque, realmente, fizeram, assim, as contratações e a equipe, ela reagiu, né? Foi um título também muito importante. Deixar o Túlio no banco, que chegou em janeiro de 97 muito badalado, foi duro? Foi difícil? Não, todas as decisões, né? Você não pode adiar, né? E ninguém sabe o que acontece, né? Deixar o Túlio. Ninguém sabe o que acontece, mas ele já abriu o Fabulosinho. Não era só o Luiz Fabiano. Era só o Fabiano. Não, o Luiz... Já era o Luiz Fabiano? Porque ele teve que diferenciar com o Fabiano e com o Fabiano Souza. O genro do Luz. O genro do Luz tinha o Fabiano Souza atacado. Apesar, o Túlio é um excelente jogador, é um artilheiro, né? A gente não pode esquecer disso, é um artilheiro. Mas, no time do Corinthians, nós estávamos precisando de velocidade, né? E nós íamos jogar com o Palmeiras, do Djalminha, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, não. Presidente Prudente. Presidente Prudente. Presquinho. É. Aí, eu falei para o Mauro. O Mauro era meu auxiliar. Falei, Mauro, vai ver o Palmeiras de perto, tal, tal. Aí, o Mauro vem no mesmo avião da delegação do Palmeiras. Conversando, tal. E ele ouviu umas frases, né? É. Que, pô, não, a gente vai para cima porque o Túlio não tem velocidade, não tem isso, não tem aquilo. Ah! E eu, e ele falou para mim, eu falei, puta que, o que eu vou fazer, né? O Mauro deu a dizer cão, hein? Ele é bom, né? Ele é bom, é. Aí, bom, o que acontece? Na sexta-feira, o Túlio chega para mim, depois do treino, e fala assim, ó, chefe, porra, eu tenho aniversário do meu filho no Rio de Janeiro, tem uma festa marcada, tal, tal, e eu preciso ir. Eu falei, ô, o Túlio, tudo bem, se você estiver aqui amanhã no treino das nove horas, para mim não tem problema, porque a gente vai treinar nove horas e vai viajar. Bom, o Túlio não veio. O Túlio chegou, era quase meio dia. Nós já estávamos prontos para viajar. Aí, quando eu peguei essa oportunidade, chamei o Mirandinho e falei assim, você vai jogar. Você vai jogar. E o Túlio chegou, eu falei, ó, Túlio, aconteceu isso, 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 eu vou deixar você no banco hoje. Mas eu não sabia que era o lançamento do cheque especial do banco. E o Túlio era o garoto propaganda. Olha só, olha a encrenca que eu ia entrar. É o marketing no futebol. Aí eu viajei, aí eu viajei, né? Pô, eu não consegui dormir à noite. Por quê? Porque os quatro do banco Excel, que é o grupo, ficavam me ligando, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu falei, eu vou fazer. Depois, se vocês não quiserem, vocês me tiram antes do jogo. Porque eu vou fazer, né? Aí, o vice-presidente, o seu José Mansur, aí ligou para mim no sábado de manhã, era o sábado, é domingo, é lá. Dia do jogo. E falou assim, que horas você vai fazer para a eleição? Falei, ó, seu José, eu vou fazer uma hora. Ele falou, olha, eu chego aí, meio dia, nós estamos de avião aí, nós chegamos meio dia. Tudo bem, não faça nada, espere eu chegar. Falei, é? Fui, desci para tomar café, encontrei o gerente de futebol, falei, a palestra é 10 horas. Antecipei a palestra para as 10 horas e confirmei o Mirandinha no time. E quando você abre a porta assim, antigamente, a imprensa ficava tudo esperando, né? Porque no jogo tinha entrevista na hora não. E eu já, também, na Jovem Pan, já falei, é fulano, 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 e acabou. Pô, na hora que os caras chegaram no vestiário, os caras queriam me matar, né? Porque, pô, eu não esperei eles, mas eu não... E quanto foi o clássico? Foi 3x2, 3x3. Tá bom. 3x3, se não me engano. E o Mimi guardou? 2. Eu acho assim, eu acho que, por exemplo, esse desabafo do São Paulo, né? Quando você conquista alguma coisa dentro de um clube, eu acho que você não quer dizer que você vai ser eterno dentro do clube, mas tem que ter um respeito, um reconhecimento pelo trabalho que foi feito, né? E no Corinthians, esse grupo Excel aí, principalmente, não teve, tinha um, não digo nem os quatro que eram os financeiros, mas um cara que não tinha nada a ver e ele nunca gostou, porque eu nunca dei colher de chá pra ele. Eu nunca, ele vinha, pô, mas fulano, eu falei, eu sou treinador, você é do banco. Você enquadrava os caras mesmo? Eu enquadrava, né? Muita gente fala que eu sou explosivo, eu não sou explosivo. Se eu tiver que falar uma coisa pra você, eu vou falar. Então, é isso que eu falo, você tem que respeitar o que você faz, o que você fez, ser respeitado, não é isso? E no Corinthians, por esses elementos aí, eu não fui, por isso que eu saí. Eu saí do Corinthians. Isso depois de 97? Depois de 97, eu saí do Corinthians. E aí, acabou de eu voltar pra disputar um título. E ainda, o Rivelino, na TV Bandeirantes, porra, com toda a experiência dele, fala assim, o Nelsinho tomou um nó tático do Luxemburgo. Foi o Rivelino, foi o bigode de alma. Porra, aí, eu fiquei a semana inteira, você imagina a semana inteira eu esperando o jogo, o cara, tem os fatos atrás da cortina. Pô, nós ficamos sozinhos, o departamento de futebol ficou sozinho nesses 11 jogos no Corinthians. Nós não tínhamos presidente, nós não tínhamos diretor. Como é que você vai ganhar? O Andrés pega no finalzinho também, né? Sim, sim. Mas não fez p****. Não fez p****. Não abraçou o braço e esperou o time cair. Esperou o time cair. E assim mesmo, por um ponto que a gente não cai. Por um ponto que a gente não cai. Foi naquele perúntimo jogo com o Vasco, né? Que a coisa... Sim, esse foi o jogo que... Porque aí nós tínhamos que vencer em... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? Contra o Grêmio, né? Então são as histórias, né? De bastidores, né? Você, sem dúvida alguma, de todas as passagens pelo Corinthians, essa é a de memória triste. As outras foram... Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu aceitei, porque, em primeiro lugar, eu tenho um reconhecimento pelo que fazem por mim. E o Corinthians foi muito importante na minha carreira, como treinador. E na conversa que nós tivemos, eu vi que o Corinthians estava... Não tinha... Não tinha salvação. Não tinha salvação, assim, de... Não tinha ninguém que queria. Não tinha ninguém que queria. E eu talvez estaria mais triste dentro de mim se eu não tivesse aceito. E o Corinthians tivesse caído. Entendeu? Vamos lá, Nelsinho. Questão de equilíbrio. A primeira pergunta. O ponta esquerda que mais me deu canseira? José Sérgio. É. O comandado que mais me deu trabalho. O jogador seu, já enquanto técnico, que mais te deu trabalho? Piá. Piá? Camisa 10 da ponte. O melhor jogador que dirigir? Esse é difícil. Hã? Esse é difícil porque eu trabalhei com grandes jogadores. Mas um jogador que eu admirava muito pela sua... Pela sua postura. Era um gentre, um Pedro Rocha. Pedro Virgílio Rocha. O melhor time que dirigir? São Paulo. São Paulo, 9 e 8. 9 e 8. O título mais difícil que conquistei? Campeonato Brasileiro. 90. De 90? 90.